Terceira origem, momento de falar do Nômade e essa aí vai ser a minha escolha, essa aí é a origem que por enquanto, pelo menos até o presente momento, é a origem que eu vou fazer, para mim é primeiro, pelo menos na primeira jogatina, vai ser essa aí. Olha que legal o espelho, o espelho faz igual o vidro do carro, ele fica fosco depois que você não está mais usando ele, acho muito legal isso. Bom, essa daí é uma das quests iniciais do Nômade, e você vê, e o personagem está dentro de uma oficinazinha de merda, e ele está arrancando um, tipo um emblema do casaco dele, de alguma gangue, talvez de motoqueiro, ou de sei lá o que, ele arranca esse emblema, e o mecânico dá uma, enfim, o mecânico tem as más notícias para ele. E aí o diálogo é mais ou menos o seguinte, porra, você falou que não era nada grave, aí o mecânico responde, olha só, você é um Nômade, você está fugindo, então a gente sabe que vai ter alguma coisa que vem com fugitivo, uma origem meio fugitiva, talvez por isso ele arrancando o emblema do casaco, e você é muito bem-vindo a sair daqui, você pode sair daqui e tentar sua sorte lá fora, de repente tem outra oficina mecânica que possa tentar resolver o seu problema. Ou seja, ele dá aquela chantageadazinha básica do tipo, eu sei que você está fugindo, eu sei que você precisa com urgência de um serviço no seu carro, então foda-se, eu vou cobrar o que eu vou cobrar, e você paga ou vai embora. E é o momento em que o personagem, você vê ali que o jogador que está controlando o personagem principal, ele decide se ele vai pagar, porque tem essa opção, tem essa opção lá no diálogo, de você pagar o que o mecânico está pedindo, ou você tenta resolver o problema sozinho. Isso vai depender da sua build, como você começou a construir seu personagem, quais são os conhecimentos e habilidades que ele tem. E o cara resolve fazer um negócio bem brasileiro, que a gente chama aqui de gambiarra, né? Vou fazer uma gambiarra aqui, vou dar um jeitinho, e o carro vai funcionar, e realmente o carro funciona. E o diálogo continua, pô cara, você manja de cara mesmo, o mecânico falando. Mas isso daí que você fez, não vai ser suficiente para o carro ficar funcionando muito tempo não. E aí ele fala, foda-se, eu não preciso que o carro funcione muito tempo, eu preciso apenas que ele funcione o tempo suficiente para eu chegar em Night City. Lá eu procuro um outro mecânico, ou dou meus pulos. Então é basicamente esse o momento da origem do Nômade, e além, tem até a questão do xerife que eu já vou falar. Mas o nome da gangue, do emblema que ele arranca ali, que eu reparei agora, é Bankers. Seriam os banqueiros, ou a não ser que Banker tenha outro significado. Eu acho que eu não sei. Eu sempre posso procurar um outro negócio, onde eles não perguntam um bom Nômade, por que ele está pegando a fronteira. Isso é tudo bem, põe em cima. O que? Você tem alguma ideia de o que fazer? Eu vou passar a roupa quando você vai fazer a hot water. A compressão vai continuar e continuar. Poder se desistir. Bom, vamos ver o que acontece. Mas enfim, a parte que mais me chamou atenção nesse trailer, nessa quest de origem, foi o seguinte. Quando o xerife chega na lojinha de mecânica, na oficina mecânica, a primeira coisa, a primeira reação do mecânico é cagar de medo. O cara começa a gaguejar. E daí o xerife fala, calma, calma, cara, calma, fica tranquilo. Ele, não, mas eu ia te avisar e tal. Ele, não, fica tranquilo, eu tô aqui, depois a gente resolve esse nosso problema. E aí ele vem até o veículo e faz aquela pergunta, cara, essa interação do xerife com o V, pra mim, revelou muita coisa. Porque ele fala aquela famosa frase de alguém que não é necessariamente uma pessoa correta. Ou uma pessoa dentro da lei. Ou uma pessoa, digamos assim, ética e moral. Mais ética do que moral, né? Às vezes a moral varia muito de lugar pra lugar. Mas enfim, ele diz, você tá na minha cidade e não dá uma visitada na delegacia pra conversar com o xerife? Todo mundo que é novo na minha cidade tem que parar lá e conversar comigo. Eu preciso saber quem são as pessoas que estão entrando na minha cidade, no meu território. Olha, isso pode ser, eu posso estar interpretando errado, isso pode ser uma forma do xerife mostrar que ele é a lei. Que se o cara tá indo lá pra arrumar problema, ele vai se dar mal. Como pode ser um xerife com um perfil, por exemplo, do Rambo, original. Em que o xerife chama o soldado, né? Que tá chegando na cidade, o John Rambo, e fala assim, Tá precisando de ajuda, amiga? Se quiser eu te dou uma carona até a saída da cidade. Por favor, entra no carro aqui, eu te levo. Você tá com fome? Qual o seu problema? E ele, não, eu não quero ajuda, obrigado. Eu só tô passando aqui. Porque na verdade o John Rambo é um soldado que tá voltando do Vietnã. Que foi visitar um amigo que morava próximo à cidade. E descobre que o amigo morreu devido ao gás laranja, etc, etc. Então ele tem aquela aparência meio de vagabundo. Porque ele tá com cabelo grande, a barba dele tá ali meio... Na verdade eu acho que ele tava até sem barba na época. Mas ele tem um pouco de aparência de vagabundo. Mas o principal no filme, eu não vou falar muito do Rambo. Então eu só quero deixar bem claro aqui a associação que eu vou fazer. O ponto principal do Rambo é que os soldados, muitos soldados, quando voltavam da guerra do Vietnã, teve muita controvérsia. Tinha muita gente nos Estados Unidos que não queria essa guerra. Então o xerife quer que o Rambo... Ele não sabe o que o nome do cara é Rambo. Mas enfim, ele quer que o Rambo saia da cidade. Ele não quer problema. Então pode ser que o perfil desse xerife seja parecido com aquele xerife. Ele olha esse cara e fala, você não é daqui. Você tá fazendo o que aqui? Então ele meio que tá dizendo, você tem que ir na delegacia bater um papo comigo. Eu tenho que saber qual é a sua, cara. Ou ele é um cara corrupto. Ele é um cara que gosta de intimidar. Gosta de cobrar pedágio, entre aspas. Então esse diálogo dos dois, essa interação dos dois, foi muito reveladora pra mim no começo dessa... Assim, nessa quest de origem, né? Que de todas, se você reparar, se não me engano, é a mais rapidinha. Mas o negócio que já me chamou atenção no Cyberpunk desde a gameplay de 48 minutos e que eu quero chamar atenção pra isso nessa gameplay aqui é o seguinte. Eu quero que vocês reparem nos sons vintage. nos sons analógicos que a CD Projekt Red tá usando de propósito pra fazer o contraste com toda a tecnologia. Isso pra mim é muito, muito foda. Agora, eu quero que vocês reparem os sons quando ele estiver arrancando o cabo da bateria e quando ele estiver colocando. Só repara o som. Eu adoro os sons desse jogo. Eu vou voltar aqui pra vocês ouvirem de novo o barulho dos cabos. Eu sei que pra quem tem até talvez 30 anos de idade, 25, muito do que eu tô dizendo aqui não vai fazer o menor sentido. Mas pra gente, na década de 80, a década de 70, que nasceu numa realidade analógica e cresceu ouvindo determinados sons com frequência, ouvir esses sons no meio de um jogo futurista de uma realidade distópica e cyberpunk, essa mistura do analógico com o digital é bom demais, cara. É muito bom. Olha o som agora. Eu vou focar muito em som nessa gameplay aqui, tá? Vou chamar atenção pra algumas outras coisas, mas repara aqui no som do fio do rádio sendo conectado... No fio do carro sendo conectado no transmissor de rádio dele. Olha o barulho do rádio. Isso é muito analógico, cara. Vamos voltar aqui. Ele tentando conectar o rádio na hora que ele tá mexendo naquele botãozinho de... de sintonia. repara no som. Cara, isso é bom demais. São sons que você não escuta mais. Quem cresceu com esses sons é uma nostalgia. Cara, maravilhosa. O trabalho de som, né? De direção de som no jogo, é um negócio espetacular. Ele pode... transformar um jogo, um filme, um seriado, como pode cagar com a obra. Quero que vocês reparem no som dele abrindo a porta do carro, a porta do veículo, pra vocês verem como esse veículo é feito de um material um pouco mais rústico rústico e mais bruto do que esses veículos que a gente usa hoje em dia, que são muito mais fáceis de serem amassados, por exemplo. São muito mais fáceis de estragarem, né? Qualquer porradinha enverga a porta, cai um pedaço do veículo. Olha esse. Olha como parece que ele está pegando num ferro pesado pra abrir a porta. De novo. Repara no som dele abrindo a porta. Quando eu ouvi esse som a primeira vez, a primeira sensação que me deu foi que esse carro é feito de placas pesadas de ferro. E não desse alumíniozinho vagabundo, ou seja lá o que for que eles usam pra produzir os carros hoje em dia. Que é muito mais bonito, tem sons mais agradáveis, mas são muito mais frágeis. Apesar de... Às vezes o material pode até ser um material assim, caro, mas ele não é um material ideal pra um veículo que deveria ser um material mais forte, mais resistente. De novo. Quem cresceu da década de 50, 60, 70, 80 vai lembrar de que os veículos aliás, tudo, né? Mas eu vou falar especificamente dos veículos agora. Eram feitos pra durar muito e não amassavam com tanta facilidade. Eram mais lentos, eram mais pesados, eram mais duros, eram mais resistentes. A sensação que eu tive ao ouvir o barulho da porta abrindo foi essa. Esse carro me parece ser do material mais resistente. Enfim, isso é um trabalho de som muito bem feito. Daqui a pouco eu vou pegar a gameplay de 48 minutos pra colocar aqui pra comparar com vocês outro som analógico. Aliás, eu vou fazer isso agora. Deixa eu dar um pause aqui. peraí. Reparem nos sons da clínica do Vic e como... Eu vou... Pra quem não conhece os sons, eu vou apontando o que é um som vintage. Eles, inclusive, usaram sons, vários sons de vitrolas, daqueles discos de vinil muito populares até o início da década de 90, quando o CD começou a aparecer. Olha que maneiro isso. Esses barulhos, cara. Olha quando ele encaixa o olho ali no aparelhinho. Muitos sons vintage aqui. Muitos sons analógicos. Mas o mais legal que eu quero que vocês escutem. Ah, aqui, ó. Isso é uma impressora antiga. Isso é uma impressora década de 90, cara. Década de 80. Isso é uma impressora, cara. Ninguém usa impressora a mais. Não esse tipo de impressora. Aqueles trampolhos que pesavam, sei lá, 20 quilos. 15 quilos. Olha isso. Escuta. Isso é um computador da década de 80, década de 90, cara. Agora o som do vinil, do disco de vinil. Eu sou velho. Eu tenho uma... Espera aí. Ó. Presta atenção. Olha a quantidade de som vintage analógica. Presta atenção. Quando ele for conectar essa parte do rosto dela, do olho, no caso. Isso é um som de vinil, ó. Ouviram ali o som da agulha atingindo... Bom, quem não conhece não vai saber, mas... Quem teve contato com o disco de vinil vai reconhecer o som da agulha encostando o disco de vinil na hora. Ó, presta atenção. Ó lá. É bem na hora que o olho está encostando. Está engatando no rosto dela. Agora. Ouviu quando dá aquela falha no olho dela? Quando o olho está conectando dá uma falha e volta? Naquele momento ali você ouve o barulho analógico. Vamos de novo aqui. Pera aí. Pera aí agora, hein? Fica reparando. Ó, ó. Cara, é muito som vintage analógico com uma realidade turista distópica cyberpunk. É muito bom isso, cara. O som da impressora ali é muito bom. Isso é fantástico. Mas vamos voltar ao que interessa. Alguns barulhos aqui durante o scanner lembram demais filmes como, por exemplo, Blade Runner, do início da década de 80 e barulhos dos primeiros sistemas operacionais Windows. podemos analisar objetos, achar detalhes sobre pontos inimigos ou afiliação de gangue. Isso é bom demais. Bom demais. Mas vamos voltar aqui. Então a gente vai ver, a gente vai ver muito disso aí no Cyberpunk. Esse contraste do vintage do analógico com o digital. Eu acho que é uma mistura, uma combinação perfeitas. vamos voltar aqui que eu quero ver a parte que ele está dirigindo no deserto. Olha só. Vamos dar um pausa aqui. Isso aqui seria o que? Seria uma vila? Seriam apenas trailers abandonados? será que dá para descer? E para dar uma explorada nos trailers? Tentar pegar... Opa, tem gente morando ali. Eu nunca tinha reparado isso. Tem um cara sentado depois da picape aqui. Olha o cara sentado aí. A direita ali. Tem posto de gasolina ali. Tem gente morando. Isso daqui é um local onde as pessoas estão morando. Será que dá para explorar? Será que dá para interagir com esses NPCs? Você tem montanhas, tem aí o ecossistema do deserto, carros abandonados no meio da estrada, a estrada toda lascada, você vê cheio de buraco, com remendo, pedaços com asfalto, pedaços com pedregulho. Eu gostaria mais de ver, eu gostaria de ver, é, poder ver um pouco mais da direção do jogo. Reparar aqui o interior do veículo. Não sei. com esse veículo você vê que ele é mais simples, ele é mais pobrinho, em comparação com aquele veículo do Street Kitty, por exemplo. Esse aqui é mais rústico. Então você tem ali um sistema de navegação que eu não sei o que é aquilo ali. Vamos começar aqui pelo mais próximo aqui do volante. Está sem a capa, o volante aqui no meio, está vendo? Você está vendo até os fios ali onde seria a buzina. Não tem aquela capa protetora. Você tem um relógio ali, meio dia. Aí você tem aquele outro display ali que tem uns ícones, tem uma seta para a esquerda, tem um ícone azul claro, ícone azul escuro. Depois tem o display central que tem o veículo, que a velocidade tem milhas por hora e quilômetros por hora. O que está destacado é milhas por hora. E tem outras duas coisas do lado, como se fossem arquibancadas. Eu não sei direito o que é aquilo ali. E na direita ali você teria o que? Um GPS. Tem uma pessoa ali. Eu não sei exatamente para que serve aquele aparelho, mas é bem interessante. Tem fios, olha só, saindo do painel ali, está vendo? Tem um cabo preto saindo do painel ali do centro e indo lá para a direita. Acho que liga aquela espécie de GPS, seja lá o que for. Ei, Mike. Aqui, você já vê cinco e meia da tarde, o horário. Você já vê uma faísca ali saindo do painel. Eu quero muito, cara. Eu quero muito olhar o veículo por dentro. Muito. Eu não sei se eu vou dirigir em terceira pessoa ou primeira pessoa. Não decidi ainda. Porque eu também, acho que eu vou ficar variando. Eu estou muito, mas muito interessado em começar a origem do Nomad. Eu quero chegar em Night City. Eu quero sentir o primeiro impacto de Night City. Não quero começar lá dentro. Eu quero chegar lá. Vai ser desafiador? Vai. Porque tudo em Night City vai ser novo para mim. Se eu tivesse o background da corporação, eu ia ter muitos contatos, ia ter ali uma certa... Eu ia poder cortar caminhos, né? Se eu fosse Street Kid, o submundo de Night City é meu domínio. Então eu tenho essa vantagem aí. Sendo um Nomad, qual é a sua vantagem? O que essa origem do Nomad está mostrando para a gente? Será que o deserto é a nossa área? Será que no deserto é a gente que manda? Qual é? Quais são as grandes vantagens e benefícios do Nomad? Por ser tão misterioso e por ser uma coisa assim que eu vou ter que chegar naquele momento que todo mundo está esperando que é porra, eu quero conhecer Night City é por essas e outras razões que eu quero começar como Nomad. Mas ainda não estou 100% certo. Mas é bem provável que eu comece como Nomad. Quando você é um rato da corporação você está conhecendo o Jack dentro daquele clube exclusivo. Quando você conhece o Jack no Street Kid quando você é o bandidinho você está roubando um carro e o Jack tenta roubar o carro que você estava roubando de você. Quando você é um Nomad você está aqui nessa quest você está transportando contrabando e o Jack está dirigindo. Então o Jack também está vindo de fora eu acho. ele também está vindo de fora de Night City mas isso não dá para ter certeza. Então eu acho que dependendo da sua origem acho não eu tenho certeza dependendo da sua origem você vai conhecer o Jack de uma forma isso é certo. Agora se a origem do Jack dá uma certa alterada também isso é que eu não sei. Eu estou bem curioso para saber. Isso não parece bom. Parque seu veículo imediatamente. Vamos sair daqui. Fale. E aqui você está passando no meio dessa usina de energia eólica desculpa energia eólica não energia solar se eu não estou enganado é uma usina de energia solar e aí tem a polícia a polícia que é da corporação perseguindo vocês porque vocês estão com contrabando e acabei de ter certeza é exatamente o mesmo veículo da oficina a parte de trás é cinza tem esses dois negocinhos aí atrás e tem os faróis de milha na frente e você vê que a pistola que você está usando é Orazaka 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 eu sempre tenho dificuldade para falar esse nome não gravei aparece ali na lateral da arma se eu não estou enganado é isso toda a beleza do ray tracing aqui maravilhoso e repara lá em cima no canto esquerdo que você é nível 1 ou seja é uma das primeiras missões é um dos primeiros quests mas não só isso repara no HP olha como o HP desceu olha o efeito o efeito de sangue é um efeito de tela falhando muito legal muito muito legal bom pessoal eu vou eu vou fazer umas pesquisas para ver mais conteúdo tem mais coisa para falar muita coisa bem interessante para falar a hype está cada vez maior valeu até mais então é isso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL